Testificando, testificando, testificando Ah, minha filha tá afastada Minha filha tá afastada Ah, que satanás Você sabe qual que é o problema dos filhos não retornar do mundo? É porque pais e mães Abandonaram os seus filhos Pais e mães abandonaram os filhos Não intercede mais Agora curte a foto Nua Curte o rapaz em tatuagem Oh, irmão O profeta diz na caverna de oração Você tem que ter sua caverna de oração Seu quarto de guerra Aonde você vai Ah, satanás, pera lá Pera lá, eu quero ver Eu vou passar a noite chorando Eu quero ver se a minha filha Meu filho não vai estar domingo na igreja Senhor, traga meu filho Senhor, eu quero que minha filha esteja domingo na igreja Ela cantava no coral Ela vai voltar a cantar Meu filho cantava Meu filho tocava Eu não quero ele na cachaça, no narguinho, no tabaco não Eu quero na igreja Enquanto satanás está lá, você está orando Senhor, Senhor Traga meu filho Senhor, traga minha filha Senhor, ajude Senhor, Senhor, Senhor Mas pais O que aconteceu com os pais? Com as mães? Abandonar seus filhos Largar do diabo Profeta de Deus Conta a história daquela irmã que orava Orava E ela tinha o quarto de guerra dela O lugar consagrado Cantinho na casa dela O quarto que ela orava Ela partiu E o filho Não veio para Jesus Oh Mas o profeta disse Você pode partir Mas sua oração não A sua oração estará ali Ela vai continuar batalhando por você E aquele dois irmãos Chegaram na casa dela Para ver a casa da mãe E ali Com remorso Lembrando da mãe Lembrando que a mãe era uma cristã Lembrando da oração Eles vão lembrar disso, irmão E ali Eles se depararam No cantinho da oração da mãe E ali Falou assim Não sei o nome deles Falou Pedro Mamãe orava por mim É, Caleb Orava por nós aqui E nós nunca demos valor nela E de repente A unção da oração Caiu ali A resposta daquela mãe chegou E eles caíram ali Aceitaram Jesus Eles se converteram Não desista, irmão Não desista, não Você tem poder Josué, Caleb Entra Vocês tem poder Até aqui E aí Tchau